Olá, que bom ter você aí novamente com a gente. Hoje é 19 de julho. Será que tem um tema que aparece com frequência na Bíblia? É o que a gente vai saber no conteúdo de hoje. Tema frequente da Bíblia. O texto bíblico nos diz, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Salmo 34, 7. Nos dias dos pioneiros adventistas, no centro-oeste dos Estados Unidos, muitos povoados sofreram com invasões indígenas. Em uma noite tempestuosa, um grupo de índios guerreiros atravessou o rio Wabash e chegou à Indiana. O chefe abriu de manso a porta de uma cabana e viu uma família de joelhos tendo a Bíblia aberta diante deles. Ele fechou a porta tão silenciosamente como a abriu e disse a seus guerreiros que não molestassem aquela gente. Eles estão falando ao grande espírito e ele ficaria indignado. Na manhã seguinte, a família viu as casas dos vizinhos reduzidas a cinzas e não podia compreender porque tinha sido poupada. Não sabemos os perigos que nos cercam, mas temos a certeza de que o anjo do Senhor se acampa ao redor de nós para nos livrar. Os anjos não vêm e vão. Eles se acampam ao redor dos filhos de Deus. É uma proteção permanente. Na Bíblia, existem mais referência a anjos do que a batismos. As escrituras falam mais de anjos do que do céu, do sábado e de muitos outros assuntos importantes. Porém, ouvimos poucos sermões sobre esse interessante e importante tema. Os anjos são magníficos em força e guardam os mandamentos de Deus. São espíritos ministradores em favor dos que iam de herdar a salvação. Aparecem e desaparecem conforme o mandado divino. Protegem os que temem a Deus e são enviados para nosso livramento. Tememos nós a Deus? Se é assim, temos o companheirismo e a proteção desses ministros seus que fazem a sua vontade. Essa prometida guarda angélica revela a importância de todos os discípulos de Cristo, mesmo estes pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu pai. Que nós também falemos mais sobre os anjos, esse tema que é tão frequente na Bíblia. O texto de hoje foi escrito por Harold Richards e foi publicado em abril de 1957.